Hummm, quem é a pessoa no mundo com mais idade a ser mãe? Com 60, 70, você vai se surpreender. Pois é, nesse vídeo, 13 famosas do Brasil e do mundo que foram mães com mais de 50, 60 e até 70 anos de idade. Mas curte, comenta, compartilha, blog social, cheio de mães bem legais, começando. Oi gente, vamos revelar essas famosas, começando por Bridget Nielsen. Ela que teve sua quinta filha aos 54 anos de idade. Depois de ter dado a luz a quatro meninos, finalmente a atriz e modelo dinamarquesa foi mãe da Frida. Bom, é a cor rosa que chegou em sua vida, segundo ela. Ela não esperava, não aguardava, mas aí se deparou um dia aos 53 anos de idade, grávida de sua mais nova filha. E ela sempre posta em suas redes sociais a família sempre unida. Já para a cantora e apresentadora italiana Carmen Russo, a Seguinha chegou aos 53 anos de idade. Ela é uma celebridade italiana, cantora, atriz, modelo, dançarina, professora de dança. E ao longo do seu casamento com o bailarino Enzo Truch, eles não esperavam ser pais. Pois é, mas ela se surpreendeu aos 53 anos de idade, estava lá para ser mamãe. Mãe da Maria, que sempre aparece na TV italiana sorrindo muito. Cláudia Raia, mãe do famoso Enzo, um dos nomes mais batizados aqui no Brasil, foi surpreendida aos 51 anos de idade, esse mês, quando saiu sua gravidez. Pois é, muita gente ficou feliz e tem muita gente aguardando para saber qual é o nome que ela vai dar para essa criança. Muita gente lembra que Enzo foi um dos nomes mais batizados, mais dados em crianças aqui no Brasil e é filho dela com o ator Edson Celluari. Já na Itália, parece que é bem comum as mulheres serem mães depois de 50 anos de idade. A cantora, rainha do rock italiano, Gianna Nanini, foi mãe da pequena Penélope aos 54 anos. Penélope nasceu graças à doação de óvulos em um tratamento bem sucedido. Gianna escreveu uma carta e publicou em uma revista para a filha aguardar para sempre. Você esperou até que eu tivesse pronta? Em três das vezes eu não estava, mas hoje eu estou. Você é o maior amor de minha vida. Com certeza é. Glória Maria, uma das maiores jornalistas da história do Brasil. Bom, foi mãe com mais de 60 anos de idade. Mas como assim? É que a Glória adotou suas Marias já com mais de 60 anos de idade em 2009. E não existe essa coisa de barriga, de nascer da própria barriga, mas sim de criar e de sentir amor. E todo mundo sabe que Glória Maria faz tudo por essas meninas e hoje a gente fica muito feliz por ela. Janet Jackson, irmã do Michael Jackson, até tentou esconder a gravidez da imprensa. Cancelou turnês, shows e ficou em casa sempre que pôde. Mas o mundo queria saber um pouco mais do Eissa, filho dela com um ator australiano. Hoje o menino está cheio de saúde e Janet diz, não quero babá, eu quero eu mesma criar meu filho. Minha mãe criou nove, sem babá, porque eu não conseguiria com um somente. Marcela Tineire é uma das apresentadoras televisivas mais famosas da Argentina. Em 2001, aos 50 anos, Marcela deu luz ao seu terceiro filho, Rocco André. A apresentadora sempre se definiu como uma pessoa rebelde que gosta de surpreender. Entretanto, ninguém esperava que ela engravidasse aos 50 anos. Em entrevista, ela disse, esse é o filho mais desejado, vem com muita saúde e muita alegria para mim, para meu marido e para toda a minha família e todos os que me amam. Marcia Goldsmith é uma apresentadora que ficou famosa no Brasil, no SBT, na Band, lá nos anos 2000. Hoje ela mora em Portugal, é empresária e escritora e foi mãe de duas meninas, Vitória e Ana, lá aos 50 anos de idade. Na época, a gravidez, a Marcia foi de risco, ela precisou se afastar do trabalho, da TV e muita gente até ficou com medo de que nem ela nem as filhas sobrevivessem. O tempo passou e Marcia está aí, com a Vitória e com a Ana super feliz. Naomi Campbell é uma das maiores modelos da história do mundo. Pois é, beleza nunca lhe faltou e muita gente se surpreendeu quando ela teve sua primeira filha aos 51 anos de idade. Bom, a Vênus Negra sempre foi questionada sobre como é sua filha, já que tenta de todas as formas não mostrar o rosto do bebê nas redes sociais nem na internet. Pode ou não pode ser reservada com relação aos filhos. Já a Rosana Beni é mais famosa entre os famosos, Ana Maria Braga, Fábio Júnior, Xuxa, muita gente já trabalhou com ela em produções e também em eventos. Ela é super conhecida nesse meio e ela foi mãe aos 51 anos de idade. Promotora de eventos não esperava de forma alguma o nascimento de seus herdeiros aos 52 anos de idade. Claro que a gente fica muito feliz por ela. Já Solange Couto surpreendeu o país várias vezes. Uma delas foi seu namorado, que é quase 30 anos mais jovem que ele. Depois, com sua gravidez aos 55 anos de idade, quando ela deu luz ao Benjamin. O tempo passou e o menino mostra que puxou o pai e puxou a mãe, sempre simpático nas redes sociais. E claro, foi uma gravidez não planejada, mas que trouxe muita felicidade para a dona Jura, essa atriz tão querida. Tem também em nossa lista a cantora Sophie B. Hawkins. Ela é super famosa, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Cantora americana. Ela guardou os óvulos por cerca de 20 anos até decidir que queria ser mãe aos 50 anos de idade. E trouxe para o mundo o Dyshell. Bom, hoje o tempo passou, o menino já está grande, está super feliz e ela também mais feliz que ele. Mas quem foi a mulher com mais idade a ser mãe no mundo? Primeiro foi a indiana Dajinder Kaur aos 72 anos em 2016. Mas parece que ela foi vencida. Em 2019, o mundo foi surpreendido com Magayama, uma mulher também indiana de 75 anos de idade que foi mãe de dois meninos. Dá para acreditar? 75 anos de idade. E aí, você vai ser mãe ou vai ser papai com 70 anos de idade? Me conta. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, blog social. Um beijão. Todo dia, 8 da noite, tem vídeo aqui no seu canal. Tchau, tchau.